Olá, eu sou Ivete Martins e esse é o programa Café com Patas. Esse programa é feito especialmente para você que está ali antenadinho para saber como aumentar a vida do filho de quatro patas, independente de doenças, traumas, idade, peso, porte, comportamento ou raça. Trago uma convidada muito especial, a doutora Adriana Cabral de Castro. Ela é graduada pelo Nimes em 2004 e pós-graduada pela Anclivepa São Paulo. Ela é especialista em cirurgia de córnea. Doutora Adriana, bem-vinda. Prazer em ter você aqui. Ah, o prazer foi meu. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite com carinho aí que você sempre teve. E um prazer participar aqui do Café com Patas. Que bom, muito obrigada. Doutora Adriana, eu gosto de fazer uma pergunta inicial, né, até pra gente ver se a gente relembra. Você lembra quando a gente se viu a primeira vez, quando a gente se conheceu, se foi através de quem? Você tem essa memória? Sim, eu tenho sim. Foi através da doutora Ana do Ponto Pet, né, do Hospital de Guarujá. Eu lembro disso e foi com o seu cachorrinho mesmo. Com o Boninho, né? É isso mesmo. Boas lembranças, né? Agora ele já virou uma estrelinha, mas enfim. É, que bom. E digo uma coisa, você como médica veterinária, desde quando que você já teve essa ideia de ser médica veterinária? Desde pequena, foi depois de adulta? Me conta um pouquinho. É, ser veterinária já é uma história antiga. Desde quando eu era pequena, sempre tive essa aspiração de querer ser veterinária. E, na verdade, a minha vontade era até de cuidar de grandes animais, de cavalos. E eu só fui mudar de ideia durante a faculdade. Certo. Mais ou menos o quarto ano de faculdade, terceiro pro quarto ano. Tá. E a oftalmologia foi depois de quanto tempo que você se apaixonou? Porque saiu de grandes pra pequenos, né? É verdade. Na verdade, foi no final do terceiro ano, pra entrar no quarto ano, foi quando eu tive a matéria de oftalmologia, né, na faculdade. E já comecei a me interessar por ali. E, desde então, já tava focando mais os estágios obrigatórios, todos, pra essa área. Então, já desde o terceiro ao quarto ano de faculdade, já tava focada mais pra oftalmologia. Tá, que bom. Sorte dos animaizinhos aí que tem você como especialista, né? Porque, afinal de contas, trata de tantas patologias. Tem alguma patologia que você tem uma incidência muito grande hoje? Ah, sim, né? Talvez por trabalhar com maior frequência em hospital veterinário, mais emergente do que consultas convencionais, né? Então, o que mais acomete os olhos dos animais seriam as úlceras de córnea, que são os machucados na superfície ocular. O que mais vem pra... Tá, a úlcera de córnea. Então, a sua incidência maior. Tem alguma raça específica ou qualquer raça pode ter a úlcera de córnea? É, tá ligado bastante à raça, tá? Então, as raças praxefálicas dos focinhos mais achatados, essas raças são mais predispostas ao aparecimento de lesões oculares. O teu olho mais exposto, né? Resseca muito mais e trauma, traumatismo exógeno mesmo, né? Às vezes, o próprio animal cruzar, né? Então, faz muito machucado. E é muito comum nessas raças. Aí, em segundo lugar, o que mais acomete, mais vem pra mim, seriam os olhos secos, também nessa mesma raça. Tá. E aí, a idade interfere ou não? Olha, pra machucado, não existe idade, tá? Então, pra formação de úlcera de córnea, não tem bem uma idade certa. É mais, assim, por conta ou de uma má formação anatômica das pálpebras, tá? Ou ainda por trauma externo, que nem eu falei, ou ressecamento mesmo da superfície ocular, que é a conjuntivite por olho seco, acomete também e faz com que aconteça, apareça a úlcera de córnea. Normalmente ligada ao Shih Tzu, o Lhasa, Pug, todos esses que têm o focinho achatadinho, né? Sim. E hoje, muitas pessoas escolhem o Shih Tzu e o Lhasa, né? Eu tenho muitos clientes que a maior parte, eu posso dizer que 60% dos meus clientes são dessa raça. E a gente vê uma predisposição a alguns fatores, não só oftalmológicos, né? Mas é incrível. E aí tem alguma coisa, já que a gente tá falando aqui, uma orientação, uma prevenção, tem alguma coisa que o tutor, o papai e a mamãe aí, ó, você que tá assistindo, tem alguma coisa que possa fazer pra evitar que aconteça uma úlcera em córnea? Ou ainda um ressecamento? Ah, sim. Tem, sim. Tem algumas coisas que a gente pode usar, sim. Normalmente, eu costumo prescrever muito coisa lubrificante, muito mesmo, numa frequência até que alta, de quatro vezes ao dia. Eu até costumo brincar com o proprietário, eu falo, olha, assim que você olhar pra casa do animal, vai lá e pinga o colírio, tá? Então, seria uma forma não de evitar que aconteça, mas sim pra prevenir, né? A gente lubrificando, a gente consegue estabelecer um conforto maior pras córneas e uma lubrificação maior, né? Então, aparecimento de úlcera de córnea, ele pode até acontecer, mas pelo menos dá uma amenizada no problema, né? Tá. Pra essa mãe aí que quer prevenir isso, o ideal seria agendar uma consulta com você, pra você fazer uma avaliação e o que que dá uma incidência assim? Você vê seu filho fazendo o quê? Raspando o olho no chão, passando a patinha? Quando que ela tem que ficar antenada e te procurar, por exemplo, pra evitar uma úlcera? Tá. Na verdade, assim, outra coisa que também a gente pode fazer pra tentar evitar um pouco é o atrito do pelo do focinho, principalmente no chinso. Sabe aquele pelo que cresce aqui da prega nasal? Sim. Eu peço pra cortar isso. Sempre, leva no shopping, faz uma boa higienização, porque também começa a lacrimejar muito ou juntar muita secreção da dermatite e da dermatite o animal esfrega a carinha no chão e aí vem a úlcera de córnea lesão. Então, doutora Adriana, como seria então o prazo, o tempo ideal pra essa mãe estar procurando uma prevenção? De quanto e quanto tempo se visita um oftalmologista? Olha, vai depender também da raça do animal. Normalmente, esses que são braxefálicos, do focinho achatado, do olho grandão, eu peço a cada três meses. Mas das outras raças, a cada oito meses está excelente. Certo. Mas assim, pra gente prevenir como? Observar se tem alguma afirmação de pálpebra ou se tem cílio mal posicionado que pode estar encostando na superfície ocular, utilizando testes que só o oftalmologista tem pra poder aferir, às vezes, uma pressão intraocular ou até a quantidade da produção de lágrimas está suficiente pra lubrificar todo o olho. Então, é muito importante essa prevenção. Certo. Você falou uma coisa importante? Deixa eu orientar aqui. Quando a doutora fala em má formação do cílio, o cílio, normalmente, ele tem que sair pra fora, né? E a gente vê que tem alguns cachorrinhos que tem o cílio que ficam tocando no olhinho, não é isso? Isso. Essa má formação do cílio seria isso? Isso. Na verdade, existem algumas patologias bem peculiares de cada raça. Então, normalmente, no shih tzu e no pug, eu vejo muito o entrópio, que é o enrolamento do canto medial, aqui perto do focinho, das pálpebras. Então, aí a pálpebra enrola nesse canto o pelo que está fora. Ele entra e aí raspa na superfície ocular, causando pigmentação dessa área medial e até a úlcera de córnea. Então, nesses casos, o tratamento é cirúrgico, né? É uma plástica que a gente faz. Agora, me tira uma dúvida. Eu tinha, na infância, uma pastora alemã, ela tinha aqui no canto do olho um monte de pelinho pra fora. Isso é comum ainda ou não? Então, em pastor alemão, que normalmente é uma raça maior, não é comum o entrópio. Não que não ocorra, tá? Mas é mais comum ainda a gente ver o ectrópio nas raças maiores. Mas também com maior frequência naqueles que têm a bochecha pendular, né? A gente tem algumas raças, sim, grandes, né? Como o dogue alemão. Tem outras raças de porte grande que possuem esse pêndulo da bochecha. O bacerhound não é uma raça muito grande, mas ele tem muita prega. Então... Dogue de gordura. Isso. Aí, everte. Aí, ao contrário. Everte a pálpebra aqui na região mais central. É isso. E ela cai, é isso? Isso. E ela cai. Então, uma vai ficar pra dentro e a outra tem uma tendência a ficar pra fora. E também resseca, né? Também predispõe a aparecimento ao ser anticórnea, o olho fica irritado, né? Então, também é um tratamento cirúrgico. Certo. Nós estamos no mês marrom, que é o mês da prevenção, né? E você deixou aqui à disposição pra mim algumas fotos. Eu gostaria que você falasse algumas coisas a respeito dessa foto, porque pode ser aí que tem alguém que tenha um cachorro que tá com essas características. E aí você já vai estar sabendo o que que tá acontecendo, mas sempre seguindo a orientação do médico veterinário. Vamos começar com a foto 1? A foto 1, você mandou aqui um cachorrinho que tem uma bolinha aqui no canto, que muita gente, eu vejo muito isso. Explica aqui qual o nome dessa bolinha, que bolinha é essa, doutora? Por favor. Na verdade, vulgo olho de cereja, a cherry eyes. Sim. Então, é a glândula lacrimal. Muito comum acontecer também dela inflamar e sair, protruir e aí ficar desse jeito. E é assim que acontece. O olho fica mais inflamado e irritado por não ter a lubrificação completa. A glândula fica prejudicada, inflama, o olho fica irritado. No caso, aí nessa foto, esse animal, além de ter a cherry eyes bem ali no canto do olho, você consegue ver uma ulcera de córnea bem importante, profunda, provocada muito provavelmente pelo atrito da glândula na superfície ocular e pelo ressecamento da córnea. Tá. O tratamento é com colírio ou é cirúrgico? Então, pode ser feito e deve ser feito com colírio e cirúrgico, tá? Ok. Isso. Aí, nesse caso, aí seriam duas cirurgias, né? Uma que é o sepultamento da glândula. Então, em hipótese alguma, se pode retirar essa glândula e sim recolocá-la de novo no lugar, tá? E o segundo tratamento cirúrgico também seria o enxerto ali de conjuntiva para reparar a lesão ulcerativa. Certo, perfeito. Então, é caso cirúrgico, ok. Então, a segunda foto mostra exatamente aqui uma... Você tirou numa posição que dá para ver bastante a ulcera em córnea, né? Isso. Nossa, agora nós temos uma terceira foto aqui que tem até um cotonete aqui dentro. Me explica o que é isso, doutora, por favor. Na verdade, a foto aí já era o animal preparado para a cirurgia, para a microcirurgia, tá? Então, eu estou com um cotonete mais para fazer uma sepsia ali do local. E ali a gente tem um melting em córnea. É o derretimento da córnea. Derretimento, ok. É. Tá? Então, a córnea tem uma lesão muito profunda e importante. Nesse caso aí, esse animal, ele tem um problema endócrino, tá? E ele faz tratamento agora com o endocrinologista. Só que, às vezes, ele fica um pouco desequilibrado. E aí, pode acontecer lesão também ocular. As lesões em quem tem esses problemas endócrinos, elas são um pouco mais complicadas de tratar. Então, por isso que agrava desse jeito. E o tratamento também é cirúrgico. Eu fiz aí uma microcirurgia, tá? Que aí mostra na outra foto. É, tem aqui um pós-operatório imediato, né? Isso. Certo. Essa outra foto, ela é um enxerto de conjuntiva. É um enxerto pediculado de conjuntiva. Então, seria uma outra técnica cirúrgica a ser utilizada. Nossa, impressionante as imagens, né? Agora, vamos pra outra foto. Que foto seria essa, doutora, dessa laceração? Como seria isso? Essa laceração aconteceu, foi um acidente, tá? A pessoa foi passear com o animal na rua e tava uma ventania muito grande. E, de repente, voou um fragmento de pastilha de prédio no olho do cachorro. Era um shih tzu, né? O shih tzu tem o olho já bem proeminente. Então, a primeira coisa que foi, foi o olho do cachorro. Poxa vida, que judiação, né? Bateu justo no olhinho do cachorro. E esse olho aí chegou a cortar mesmo, tá? O olho chegou a vazar. A foto é mais pra mostrar que existem vários tipos de técnicas cirúrgicas pra córnea. E, nesse caso aí, além de eu ter puxado um pouquinho só de enxerto, de conjuntiva, eu culturei a córnea toda. E esse olho é visual. Inclusive, tem mais uma foto aí que é da cachorrinha, depois de um mês de pós-operatório, super bonitinha. Que graça! Que bom que deu pra salvar a visão dela, né? Que bom, graças a Deus. E essa próxima foto aqui, doutora? Me explica o que seria, por favor. Essa também é uma úlcera de córnea, tá? Profunda, que a gente chama DCM. DCM é quando tá na última camada da córnea, tá? Existem algumas técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas nessa forma também. Eu optei pelo tipo de membrana biológica, que é a foto que vem a seguir. Mas existe também a transposição córneo-conjuntival, ou seja, você puxa um flap da própria córnea e sutura em cima da lesão. Também é muito interessante. Deixa mais transparente o pós-operatório, né? E parte de membrana biológica. Isso seria retirado de algum animal ou não? É um material que é feito exatamente pra isso. É, é um material feito exatamente pra isso, através da intestino bovino, tá? Certo. Que é biológica. Certo. Nossa, muito, muito moderno, muito interessante os recursos, né? Sim. Eu dou sempre preferência a essa técnica que no pós-operatório sempre fica um pouco mais transparente do que aquele conjuntival, né? Aquele que eu puxo o enxerto da conjuntiva. Aquele lá, uma cicatriz mais grosseira. Normalmente, eu uso pra úlceras muito profundas, ou quando já percura o olho, eu coloco o enxerto de conjuntiva. Nas que estão na última camada da córnea, eu dou preferência pro implante de membrana biológica. Então, isso vai depender do que aparecer pra mim no momento. Tá certo. E temos uma última foto aqui, que é uma conjuntivite seca, né? É. O que seria aí? Por que que esse olho tá cheio de secreção? O que que acontece? O dono tem que limpar esse olhinho? Como que seria pra não chegar nesse ponto que chegou aqui? Isso. Então, aí já é uma série do conjuntivite seca, já num grau bem avançado, tá? Normalmente, não começa assim, começa com uma pequena secreção, que às vezes o proprietário acha até normal. Ai, mas a corda fica só um pouquinho. Isso já seria um grau de olho seco, que também predispõe ao aparecimento, a úlceras de córnea, conforme o que viu aí anteriormente. Então, o ideal seria você sempre limpar com soro fisiológico e gato, ou ainda utilizar água mineral gelada ali, pra poder fazer a limpeza. Muita lubrificação. E vir na consulta pra gente poder instituir a terapia adequada pra estimular a glândula lacrimal a produzir a lágrima. Às vezes o animal tem o olho seco, porque já tem um problema dermatológico. Então, uma coisa puxa a outra. Tá. Então, quer dizer que cachorros que têm problema de pele, eles podem ter problemas oculares também. Com certeza. Eu sempre costumo falar pros meus clientes que o meu tratamento não é único, e que eu preciso, às vezes, do tratamento junto com o dermatologista, ou com o endócrino, ou ainda com o veterinário clínico. Então, assim, eu vou tratar o olho, mas eu preciso tratar a causa base. Se eu tô vendo que o animal tem um problema dermatológico, eu preciso do dermato junto comigo, pra que eu tenha sucesso no meu tratamento. Tá. Então, a gente tem que instituir uma terapia adequada pra estimular a glândula lacrimal, desde que o animal também esteja em um tratamento junto ao clínico ou ao dermatologista. Perfeito, muito bom. Excelente as suas imagens. A gente vai colocar ali, cada uma delas, à disposição, para que as pessoas entendam. Olha só. O olho é uma região muito delicada. Eu tô aqui com um especialista que tá falando algumas possibilidades. Vou fazer uma pergunta que você aí, com certeza, quer saber. Esse cachorro que tá submetido a uma cirurgia, ele tem riscos durante a cirurgia, doutora? Porque nenhuma mãe, eu tenho as mães aqui que me seguem, que são as minhas alunas do método cachorro zen, que eu chamo de mães lobas. Fala assim, ah, eu não quero deixar meu filho internado. Ah, eu não quero que ele tome anestesia. Não tem jeito. Se chegar nesse ponto aí, tem que tomar anestesia. A doutora vai falar, porque é uma médica falando, ela vai falar, tem risco cirúrgico, em alguns casos tem que deixar o cachorro internado. Em que situações essa mãe vai ficar longe do filho de quatro patas? Veja bem, não são todos os animais que eu opero, tá? Muitos deles vêm com úlceras de córnea simples, que dá pra gente tratar com colírio, tá? Em casa, bonitinho. Mas quando chega num grau desse estilo, aí às vezes a gente precisa operar. Então, eu sou bem sincera, quando a pessoa chega no consultório já com uma úlcera nesse grau, eu falo que tem que operar, e na maioria das vezes isso é uma emergência, e às vezes eu opero no mesmo dia. E, assim, correr risco, todo ser vivo corre, né? Então, mas hoje em dia a gente utiliza anestesia, né? Inalatória. Normalmente, eu só opero como anestesista, tem que ser um bom anestesista, que faça uma boa anestesia retro-bulbar pra mim. As cirurgias como essas, de membrana e enxerto pediculado, não são simples, então às vezes requer muitas horas de cirurgia, às vezes umas duas horas de cirurgia, dependendo da complicação, tá? E por ser uma cirurgia extensa, requer alguns cuidados pós-operatórios. Então, assim, pra todos os animais que eu opero, que eu opero com toda a calma do mundo, eu sempre deixo internado, tá? Eu gosto de deixar internado, porque assim o animal fica monitorado pelo menos 24 horas, com o plantonista, é sempre feito num centro cirúrgico, onde eu tenho todo o aparato e tenho a maior afinidade, aonde eu conheço o profissional que trabalha lá. Então, eu procuro dar todo o conforto pra que a pessoa tenha mais confiança, né? E é sempre de praxe isso. Eu deixo internado pelo menos, no mínimo, 24 horas, pra que eu entregue esse animal já bem, acordado, né? E pra também dar comodidade pro cliente, que nas primeiras 24 horas precisa pingar colírio, às vezes, de hora em hora. Aí a pessoa tem que dormir um pouco, né? Então, aí eu deixo internado pra que os plantonistas façam esse tipo de protocolo pra mim. Certo. Então, quer dizer, tudo isso, se a gente for parar pra pensar numa prevenção, você pode evitar isso aí. Olha só, você que tá assistindo, tem como evitar. Prevenção é sempre o melhor. A boa notícia é que a doutora tá falando que, como a foto dessa fofura que apareceu aí, tem chance, tá? Do seu filho ficar bem. Nós mostramos ali a foto do macerato com o Jutivit em grau avançadíssimo. Ou seja, é aquele dia, mais um dia só, mais um dia só, vou esperar mais um pouquinho. Só que eu não posso deixar de falar que um dia na vida de um cachorro é o equivalente a sete dias humanos. Ou seja, um dia dele sofrendo é como se ele tivesse sofrido uma semana inteira. E um dia é muito tempo. O cachorro não vai ter a consciência de não passar patinha, de não raspar o olho no chão. Então, é importante que você procure realmente um especialista pra que ele possa ajudar o seu filho de quatro patas de forma pontual e assertiva. Não adianta a gente... Eu vejo muita coisa assim, doutora Adriana. Ah, eu peguei o colírio lá da minha vizinha porque deu certo. Aí, esses dias, uma pessoa fala olha a pomadinha que minha vizinha me deu. Eu falo, meu Deus, a vizinha é oftalmologista? Não é! Não é oftalmologista veterinária. Ah, eu tô colocando por minha conta água boricada no olho. Ou seja, são diversas situações que eu vejo no dia a dia, na rotina, quando a pessoa acha que dá pra esperar. E o esperar, muitas vezes, pode ser pior, né? Espera a cirurgia chegar nesse ponto, fica pior. E deve honrar mais também. A cirurgia deve ficar mais cara, não é isso? É, na verdade, vai depender um pouco da técnica cirúrgica que vai ser utilizada. Mas, assim, a úlcera de córnea, ela começa, muitas vezes, bem pequenininha. Se você vem no dia seguinte, é ótimo, porque aí a gente já consegue instituir uma terapia e ela ainda tá pequena. Mas ela também pode mudar muito de um dia pro outro. E aprofundar e ficar do jeito que tá nas fotos. e o que é mais interessante também é que, às vezes, está instituindo a terapia há um tempo, já até com um veterinário clínico e não melhora. E aí chega pra mim, às vezes, num grau muito já avantajado. E aí é quando a gente tem que já operar também numa emergência. Então, assim, pra kão-chitsu, quando já me liga falando que o olho tá fechado, eu já marco no mesmo dia. Ainda mais o chitsu, por ter esse ressecamento maior, por ter essa predisposição de ser um olho mais exposto, a cicatrização não é muito boa. Então, um dia pode estar de um jeito e piorar muito no dia seguinte. Então, viu que o olho tá fechado, vermelho, mudança na coloração do olho, marca imediatamente pra gente poder ver já no máximo no dia seguinte. Tá, excelente. Então, olho fechado, mudança de cor, quando fica muito vermelho, é isso? A córnea, a coloração mesmo do olho fica azulada. Ah, sim, a córnea azulada. E aquele olho com os risquinhos vermelhos, também é indício de alguma patologia? Às vezes, o cachorro tá com um olho só super vermelho. Também tem que procurar. Tem que procurar, porque de uma irritação pode virar uma lesão grave. Então, tem que ficar sempre na dúvida, encaminha, liga para o oftalmologista, tá? Às vezes, eu não consigo nem estar no dia certo, né? Que como eu dou assistência em alguns lugares aqui na procada, às vezes, o próprio veterinário clínico me liga falando, olha, tá assim, o que eu posso fazer? Então, às vezes, o clínico medica até o dia da consulta, tá? Tá certo. Eu vejo que o assunto de úlcera incórnea é muito extenso, então, eu vou pedir para você, se der para a gente deixar um programa no próximo só de úlcera incórnea para você explicar direitinho algumas coisas e aí, você está disposta a fazer um programa, a parte 2 desse programa? Porque o assunto de córnea, eu acho que é bem extenso. Pode ser? A gente faria assim a parte 2? Sim, pode ser, claro. Tá, perfeito. Tem alguma história marcante aí no decorrer da tua carreira que te emocionou ou te deixou falando assim, nossa, eu tinha que ser veterinária mesmo? algo desde a faculdade até então que você relembra agora? Nossa, agora sim, deixa eu ver, o que eu lembro? Ai, tem tantas, tantas coisas, né, não tanto na faculdade, mas mais na parte prática da vida, né, a gente começa a lidar com o dia a dia e começa a ver tantas coisas, assim, o que mais me deixa satisfeita é em casos como esse da laceração, sabe? que a pessoa morre de amores pelo animal e veio assim, desarrasoada, achando que não ia voltar mais a enxergar e aí você vê uma coisa dessa acontecer, né, um animal super feliz, visual, e a proprietária super satisfeita, então essas coisas não tem preço, né, tem vários clientes meus que já passaram por situações, unhada de gato, sabe, que você vê mesmo que tá tudo pra fora, que às vezes até você duvida que vai ficar tão bom assim, fica maravilhoso e essa satisfação é o que me faz me motivar a ser oftalmologista, ser veterinária, cuidar desses bichinhos tão inocentes e tão fofos, né? É verdade, que bom, né? É o resultado positivo de uma dedicação e de um trabalho. Quanto tempo demora mais ou menos pra um cachorro se recuperar de uma cirurgia dessa que você falou agora? Ah, normalmente fica um mês de tratamento colar protetor, às vezes fica com o olho fechado, dependendo da técnica, né? Mas é um mês de tratamento e aí passado esse um mês você já começa a ter uma perspectiva de como ficou, né? De se tudo bem, o quanto por cento que tá enxergando. Tá, ok, perfeito. Eu quero agradecer a sua participação, eu vou fazer a parte dois com certeza, porque estamos no mês marrom que é o mês da prevenção da cegueira. Eu tô aqui com a oftalmologista a doutora Adriana que é especialista em córnea, nós vamos fazer um programa só sobre córnea. Fala pra mim onde as pessoas te encontram, aqui o espaço agora pra você falar das redes sociais, pra quem quiser te procurar, agendar e fazer uma prevenção, marcar uma consulta preventiva, vai muito bem, façam isso, deixo à disposição aí pra você passar os seus contatos. Então, eu atendo na Baixada, tá? E normalmente em Santos, Guarujá e Bertioga. Aí em Santos eu atendo no Hospital Vita, que é no Canal 3, no Acuvete, que é na Ponta da Praia, e na Benevete, que é na Afonso Pena. Em Guarujá eu atendo no Ponto Pete, Hospital Veterinário, na El Bicho, aí Vicente de Carvalho, na Maderog, na Clínica do Itapema, em Bertioga, na Polos. As pessoas podem estar agendando as consultas através do meu WhatsApp. Certo. DDD é 13 9 9711 7967, sempre com horário marcado, tá? E a gente pode agendar em algum dia da semana. Você costuma divulgar nas redes sociais em algum lugar? Sim, eu costumo divulgar muito na minha página do Instagram, que é o doutora underline Adriana underline of Thalmovet. Então, doutora, muito obrigada pela sua participação, começamos de dia, anoiteceu, é um prazer ter você aqui, e semana que vem, já que você falou que dá pra fazer, a gente vai falar, então, se estender sobre o serocorna, que eu acho que é a sua incidência maior, vale a pena a gente voltar aqui e conscientizar essas pessoas que amam esses seres de luz. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, um bom abril marco pra todos, e fiquem com Deus, amém.